Imagens idênticas a esta são mostradas diariamente. Da fronteira turca continuam a ver-se os combates em Kobani e, segundo as últimas informações, o Grupo Estado Islâmico controlará agora 40% do território. Deste lado da fronteira chora-se a morte de 10 combatentes curdos que morreram na luta contra o terror em Kobani no início desta semana. Aqui muitos curdos turcos que assistem às explosões do outro lado da barricada querem juntar-se à luta contra o movimento extremista, mas as autoridades turcas não permitem. Eles cercaram-nos com tanques, isolaram-nos aqui. O governo turco não nos deixa atravessar a fronteira. É inexplicável, inenarrável a situação dos refugiados que fugiram da Síria para a Turquia e que tentam aqui sarar as suas feridas, principalmente aquelas que não se veem. Nós vimos com os nossos próprios olhos, como eles matam crianças, sequestram mulheres e vendem-nas no mercado. Que tipo de pessoa faz isso? E eles chamam-nos de infiéis? Eu quero que eles me expliquem o que é um infiel. Dizem-nos que esquecemos a nossa religião, mas são eles que interpretam mal a religião, não nós. Serão mais de 130 mil os refugiados que atravessaram a fronteira, deixando tudo para trás entre a Síria e a Turquia para fugir à guerra e evitar a morte.